Antes de começar o vídeo, eu só queria mostrar pra vocês que todo vídeo aparece a cama arrumada, né? Mas vocês não sabem do maior segredo que tem por trás dessa cama. Vou mostrar pra vocês. Arrumadinho, né? Agora a parte que não agrava, ó. A parte que não sai no vídeo tá muito arrumada também. E falei, rapaziada, tudo bom? Aqui é o Tizio trazendo mais um vídeo pra vocês. E dessa vez aqui trazendo mais um desafio Tente Não Rir. Como que vai funcionar aqui o desafio Tente Não Rir? Eu vou assistir uns 5 vídeos, mais ou menos. E se eu der risada de 3 dos 5, eu pago um desafio no final do vídeo. E caso eu não dê risada de 3 dos 5, mais da metade, eu não pago desafio no final do vídeo. E lembrando a vocês que todos os vídeos que eu vou ver aqui é da Sam. O canal deles vai estar na descrição. E bora iniciar o desafio. Que hoje eu não vou rir, mano. Hoje eu não perco, moleque. Hoje eu tô concentrado no bagulho. Vou até pegar um café. Beleza, pra começar vamos ver esse vídeo aqui. Cepo de... E gol. Mas agora, vamo lá. Tá, ok. Eu já vi muito meme do Cepo de Madeira no grupo lá. É, tudo bem. Achei que eu ia dar risada. Não vamo contar esse primeiro aqui, porque... Nossa, vamo ver esse daqui, ó. Moreno mentindo. Vamo fazer um react do... Do Moreno. Gol. Desse. Que tá atrás de um moleque de fanqueiro. Impossível. É um camado um pouco antigo, né? Não deve ser novo, não. Um camado? Caralho, parece com esse ficante minha. Agora que eu fui notar. Não, Richard. Mano, essa parte do prison. Ok, não dê risado. Primeiro vídeo, não dê risado. Eu não vou contar aquele Cepo de, porque foi muito curtinho, então... Mas tudo bem, né? Eu gostei da Isa ali, parecida do Moreno. Vamo ver essa daqui, ó. Desmadeira. Que é alguma zoeira com a música Despacito, né? Gol. Já me está gustando mais de lo normal. Todo meu sentido va pidiendo más. Esto hay que tomarlo sin ningún apuro. Desmadeira. Mas tem que ser um Cepo de madeira. Porque tem que ser bem duro. Hoje eu vou ensinar uma brincadeira de madeira. Cepo de madeira. Ixi, acabou já. Tá? Segundo vídeo, não demos risada. Tá tranquilo até agora. Tá tranquilo. Ainda bem, né? Porque eu não quero pagar desafio, não. Eu tenho que pegar algum que tem mais segundos. Algum mais comprido, né? Aqui, ó. Vamos ver aqui, ó. Sharkboy mandando sonhar. Gol. Beleza, Marcos. Comeu bisco, tomou leite. Agora vai dormir. Vou tentar. Vai dormir. Assim não. Canta uma canção de Lina. Nossa, olha. Sonhe, 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 sonhe. Melhor você. Olha, eu quero estrapar. Sonhe um sonho e já. Sonhe, 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 sonhe. Cara, não lembro dessas partes que eu vejo. Vai dormir, sonhe, sonhe o seu curi. Sonhe, 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 sonhe. Lá vem, mano. Tá dando certo. Não para não, Sharkboy. Vai dormir, se não vou te dar um pancadão. Sonhe, 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 sonhe. Não me arir mais, cuidar. O perigo mora ao lado. Sonhe, 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 sonhe. Sonhe. Ok. É, hoje eu tô bem. Hoje eu não dei risada. Já foram três vídeos. Nenhuma risada por enquanto. Então vamos para o próximo. Vamos para o quarto vídeo. Vamos ver mais um do Sepo de Madeira. Porém o nome vai ser Sepo Place. Vamos ver isso daqui. Go. Tomara que eu não dei risada também. Nossa, os caras fizeram como o Minecraft. A melhor parte é o molequinho. Como ser um youtuber game? Vamos ver isso daqui, ó. Deixa eu colocar no 0-0. Go. Vai ser o último vídeo, provavelmente. E aí, galerinha. Beleza? O que quem tá falando aqui é o Long Game Plays. Vou fazer um gameplay aqui de Minecraft. Tá alagando um pouco? É porque eu tô... Eu tô renderizando... Alagando um pouco. Tô renderizando o vídeo, mas... Mas, cara, é isso aí. Eu vou ensinar pra vocês a como minerar. Tem como ir por baixo d'água. Mano, o cara tá comendo assim, ó. Eu vou ensinar pra vocês aqui, ó. Caralho, mano. Tá comigo o fone, não. Você pega uma picareta, você vai batendo, batendo. E é isso. Vai batendo, você pode achar vários utensílios. Tipo, preda. Tipo, areia. Esgelho, tá vendo? Essas coisas assim. Pra ficar muito bom. Acab... Só isso, só. Ai, Luan Gamer. Mano, eu vou... Não, eu vou ter que colocar no YouTube. Luan Gameplay. Não é possível, cara. Tem um monte de canal criado com o vídeo dele, mas não achei o vídeo do Luan Gameplay original, não. Que pena. Bom, galera. Já foram cinco vídeos. Eu dei risada em dois dos cinco. Então, eu não perdi. Eu não vou ter que pagar desafio nesse vídeo. Porém, comenta aí algum desafio pra que eu possa pagar no próximo vídeo. Tipo, se eu der risada em mais de três no próximo vídeo, né? Do cinco, aí vocês deixam os comentários que eu vou estar vendo os desafios pra mim que tá cumprido no final do Tente Não Rir Firmeza. Não esquece de se inscrever no canal. Tem as redes sociais, tá tudo aí embaixo. Tem o Snap, tem o Twitter, tem o Instagram. Lembrando vocês que todos os vídeos que eu assisti aqui é da Assam, da South America Memes. O canal deles também vai estar na descrição pra vocês conferirem lá. É outro canal porque eu acho que eles levaram strike no canal original deles. Porém, eles estão postando todo dia lá também. Então, vai estar aí na descrição. Então, é isso. Muito obrigado, galera. A gente chegou no Trend Topics, né? A gente chegou em alta em Portugal. Eu queria agradecer a vocês aqui no final do vídeo. Que o penúltimo vídeo do React lá do... Como irritar jogadores do LoL. A gente chegou em 21 no em alta em Portugal, cara. Não é nem no meu país, que é o Brasil. A gente chegou em Portugal. Surreal, mano. Eu fiquei feliz demais aqui quando eu vi isso aí pulando. Cara, juro pra vocês. Eu fiquei muito feliz. Eu compartilhei em todas as redes sociais. Porque, cara, é surpreendente. O sonho meu era chegar em alta aqui. Aí eu consegui chegar em alta em outro país. Não é nem meu país de origem, Portugal. Então, eu queria agradecer a todo mundo aí. De verdade. Foi graças a vocês. E também a gente chegou a 78 mil inscritos. Estamos quase com 80k. Só agradecer mesmo no final do vídeo aqui, tá? Muito obrigado por acompanhar. E até o próximo vídeo. E até o próximo vídeo.